Confesso a vocês que dessa vez estava preocupado Achando que a cortina se fecharia de uma vez por todas Pra Patrício Pitbull Porque o cara que completa 37 anos em julho Vinha de duas derrotas seguidas Pela primeira vez em 20 anos de carreira Vocês lembram, ele fez as tripas coração Pra bater 61 quilos E tentar virar o primeiro triplo campeão De um grande evento de MMA Não deu certo Depois, no Japão, aceitou luta com 70 quilos Na categoria de cima, sabe-se lá por quê Talvez pra tentar se redimir E acabou nocauteado Então você soma idade, quilometragem E a dúvida, o peso psicológico dessas duas derrotas E temos um fardo enorme pra alguém tão acostumado a vencer Só que essa nem era a pior parte Patrício tinha uma série de problemas na coluna Que praticamente o inviabilizavam como atleta profissional Passou muito do ponto de conviver com dores Ele vinha perdendo força nos braços E tinha séria dificuldade pra dormir Operar as costas é sempre muito delicado Às vezes deixa sequela Não resolve o problema Patrick, seu irmão mais velho E o fisioterapeuta foram contra Mas Patrício, sem saída Decidiu entrar na faca ainda assim Porque, do contrário, não teria condição de lutar Depois de tudo isso Seu retorno era com o adversário dos mais complicados Jeremy Kennedy Atual número 1 do ranking até 66 quilos Do Bellator Canadense 19-3 no MMA Vindo de 3 grandes vitórias Pra quem não lembra, ele saiu do UFC com 3 vitórias E apenas uma derrota pro Aleksandr Volkanovski O contrato expirou As negociações atrasaram E ele acabou picando mula Mas um rapaz super talentoso Ainda 6 anos mais novo E bem maior do que o Patrício Normal, sempre foi assim Se o Patrício perdesse a terceira seguida E o cinturão dos penas Juntando todos esses fatores Ficaria quase impossível não desanimar Mas aí o cara levanta Vai lá, vence os dois primeiros rounds E nocauteia brutalmente no terceiro Não foi tão simples assim Beleza, rolou um drama no terceiro round Porque Patrício foi a knockdown Com o cruzado de canhota do Kennedy Mas o brasileiro logo controlou a situação E virou o jogo Agora os números dizem o seguinte 23 vitórias 14 interrupções E 13 vitórias em lutas valendo o cinturão 3 recordes históricos do Bellator Pessoal, a troca de guarda É sempre a lógica, certo? O jovem chega e ocupa o lugar do veterano Isso acontece 9 de 10 vezes Mas existem os foras de série Como o Patrício Pitbull E Dustin Poria Que contra todos os indícios Ressurgem de novo e de novo Tira um gana Sabe-se lá de onde E continuam no topo Patrício é, de longe, o maior lutador Da história da franquia Detém os maiores recordes Já foi duplo campeão Tentou ser triplo A questão agora é Falta o quê? Depois da compra do Bellator pela PFL Pela primeira vez ele abriu o jogo Disse que a sua carreira merecia uma incursão Uma aventura no UFC A declaração até me pegou de surpresa Porque mesmo conversando com a equipe do cara Durante todos esses anos Nem por debaixo dos panos Essa intenção escapou Até em off Eles sempre foram muito fiéis Ao evento que o abrigou Ou desenvolveu durante 14 anos Só que agora o patrão é outro O sistema mudou Chegaram aqueles torneios Com regras diferentes E por isso o Patrício mudou de tom O problema é que não há mais tempo De novo Ele completa 37 anos em julho Tem que ser algo pra agora Pra próxima rodada Na entrevista pós-luta Patrício sem timidez Deixou claro o plano Abre aspas Já bati o campeão do Rising Quero bater o campeão da PFL E o próximo vai ser o campeão Até meia-meia do UFC Vamos lá Vamos fazer isso Vamos ver quem é o melhor Peso-pena do planeta Notem o detalhe Dessa vez ele não falou em copromoção Da PFL e UFC Trabalharem juntos A luta contra o campeão da PFL Já deveria ter sido agora O Jesus Pinedo Campeão do último GP Dos penas Não foi porque o cara se machucou Entre parênteses Outra bucha de canhão Quase 10 anos mais jovem Quase 1,80m Muito maior que o Patrício Pelo que escutei A esperança é que o peruano Se recupere a tempo Do segundo pay-per-view da PFL Que vai ser entre junho e setembro O presidente Don Davis Adiantou no programa MMA Hour Que teremos nesse evento Francis Engano vs. Canan Problema E Larissa Pacheco vs. Cris Borg A luta do Patrício seria perfeita Pra fechar essa trinca de pratos principais A minha dúvida é Se bater mais um garotão no auge Unificar os cinturões De Bellator e PFL Vocês acham que o evento Vai abrir mão dele fácil assim? Os caras pagaram uma fortuna Pra adquirir todos os contratos E direitos do Bellator E vão abrir as pernas assim Logo pro melhor da história do evento Realizar sonho? Tenham em mente Que esse mesmo Don Davis Ficou revoltado De ter perdido Michael Page e Kyla Harrison Durante o processo da compra Quando você é campeão Esses contratos são cheios de amarra Tem todo tipo de proteção E renovação automática Ainda que o número de lutas expire Tem prioridade na renovação Tem o direito de empatar qualquer oferta E o Patrício, como disse Não tem tempo Vocês lembram quanto tempo O Franz Zengano teve que esperar Pra lutar fora do UFC, certo? Ficou mais de um ano olhando pro teto Michael Chandler e Kyla Harrison Só conseguiram fazer o caminho inverso Porque não eram mais campeões Acontece que o Patrick Em entrevista recente pro Marcelo Alonso Deu a seguinte notícia Abre aspas Quem tá mais fácil de ir É o Patrício Porque ele renovou Muitas vezes automaticamente Acho que foram 14 defesas de cinturão Já acabou até as cláusulas Que ele tem que cumprir Então acho que o mais próximo De ir seria o meu irmão Então é esse o grande plano? Será que o Patrício Está juridicamente livre Depois de mais uma rodada? Notem que quando a luta Contra o Pinedo caiu Naquele primeiro pay-per-view Na Arábia Saudita Pitbull insistiu Pra ser mantido no card A PFL até realocou O Gabriel Braga Mas deu zebra ali Na pesagem Que o cara tava Sem condição nenhuma O pai foi assassinado Meses antes Aí Patrício fez questão De ser realocado Pro card seguinte O de ontem Na Irlanda Ou seja O bicho tá com pressa Agora é muito simples Ou Patrício pinta no UFC No segundo semestre De 2024 Ou esse sonho Não será realizado Mas claro Esse é apenas O meu ponto de vista Os meus dois centavos O que vocês acharam De mais uma vitória De Patrício Pitbull Do cara se reerguer E de agora Ao que tudo indica Tá próximo Mais próximo do que nunca De realizar o sonho De lutar no UFC Vocês gostariam de vê-lo? Quem ele chegaria Pegando um Ossar Evloev De repente O Rollo E depois da luta Com o Gate O Volkanov Que topura Como ele se encaixa Nesse mix Comenta livremente Aqui embaixo no vídeo Deixa o like por favor Pra gente continuar Circulando pelo YouTube Se você é membro Não perde a live Dos membros Da última quinta-feira Em que sorteamos Oito prêmios Camisas Luvas E batemos quase Quatro horas de papo Com todo mundo Que quis entrar na tela Clica no link aqui do lado Pra assistir E também não perde A última resenha do canal Que foi sobre o UFC 301 No Rio de Janeiro Temos maus indícios Será que esse evento Vai acabar em tragédia? Clica aqui e confere Grande abraço a todos Obrigado pela audiência De sempre E até amanhã